vai te lascar meu irmão bom galera estamos aqui no acampamento né hoje não vamos dormir aqui família já estamos trabalhando né só cozinhando um peãozinho aqui deixa eu mostrar para vocês aqui ó tava com a vontade disso aqui mano eu ia lá na casa da minha mãe no Paraná só para comer um pezinho mas o Diego achou ali na meia da estrada só que esse peão aqui não é tão bom tá família que é aqueles que demora tipo vamos dizer foi colhido já uns 20 dias ele vai meio que ficando ruim então aquela costela que a gente fez também também um boi temor de dia não tem nada a ver uma coisa com a outra o pinhão é bom galera tirando direto do Pinheiro essa semana eu vou viajar lá para o interiorzinho e vou fazer um vídeo relembrando os velhos tempos aquela mesma coisa aquela mesma mas é a mesma coisa sempre tá família porque se nós não fosse se nós fosse diferenciar nosso conteúdo nós não estaria aqui na caverna tamo aí mais uma vez vamos escavar os moleques vão tocar de noite aqui temos luz né graças a Deus olha como é que é dentro de um foco espero que vocês não estejam zoando espero que vocês não estejam enjoado desse conteúdo de caverna é que é um atrás do outro meu Deus cara vou bater três milhões tô na caverna mas galera ó eu também que eu chego aqui eu dou uma conferida nas tábuas né porque se as tábuas tiver assim socada é porque tá ó que tipo aqui já tá mais mais finzinho ó aí tá legal é mano temos que tomar cuidado ô Thiago sobre aquele negócio lá que os não tem conteúdo que gravar mesmo esquece não tem conteúdo do que gravar né não tem nada vai gravar o que né cara olha aqui um cara vestido de pitada de avatar no vídeo passado transformei o meu amigo em um avatar e aí o resto dos conteúdos também é obama 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 espião 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 o meu é só espião caverna 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 se eu não botar espião não dá bom se eu sou filha da mãe trazer o peão entendeu espião espião entendeu esse vídeo eu vou fazer acontecer cara esse vídeo eu tô sem conteúdo mas eu vou fazer acontecer essa é a parte que eu não consigo filmar pra vocês galera o Thiago tá fazendo algo ilícito ali todos os ingredientes que ele tá usando nessa p***ada não posso falar essa merda também porque o YouTube tá desmonetizando o vídeo é mano tem que cuidar com as palavras aí família eu tô pensando sinceramente nós fazer trazer uns uns de vocês aí pra nossa próxima festa nossa o que vocês acham comenta aí se você quer vir participar de uma rave que a gente vai tocar aqui na caverna comenta aí família mas aí pode ser qualquer pessoa pode cara não tem que ser acima de 18 anos acima de 18 infelizmente você que tem menos de 18 anos não pode participar dessa festa porque senão é crime e tudo mais você sabe disso né família então presta desculpa aí mas assim galera eu posso trazer quem é de menor assim menos de 18 anos eu posso trazer visitar a caverna que é massa né um rolê massa acompanhado com o pai e a mãe né pode até ajudar a escavar né porque ele tá precisando contratar uns é uma ideia que tá lá não faz tio entenderam galera a minha ideia minha ideia é essa aí espero que vocês curtam né não sei se vocês não curtiam não mas quem tiver mais de 18 anos ele vai poder participar de uma rave então chama no meu perfil no Instagram primeiro vocês vão ter que ir aqui ó no primeiro link da descrição e me seguir no Instagram só pra ganhar de seguidor não me seguir lá no Instagram participar do meu sorteio que tá acontecendo um tô sorteando um Playstation 5 cadeira gamer tá ligado e eu vou tá selecionando um de vocês pra colar com nós aí pelo menos umas 10 vagas vai ser selecionado fechou? nossa tudo isso mano? não é tudo incluído tá comida dormitório caraca tudo incluso mesmo tudo incluso ah pra mim você não paga nada né paga sim pô mas o sorteio você sabe que eu vou ganhar né ah tu vai ganhar um deles eu vou ganhar acho que eu vou ganhar a cadeira gamer bom aconteceu galera aqui a bomba não funcionou eu tô é o Thiago que tá gravando esse vídeo eu tô gravando meio que um making off do vídeo dele pode ver a fumaceira que tá aí ó um fedor de pólvora galera do céu resumindo tira essa parte de resumindo que eu odeio essa palavra é sério por favor todo o nosso estudo em Harvard foi em vão pelo amor de Deus Thiago todo aquele investimento que eu paguei pra você estudar em Harvard foi em vão é galera perdimos muita grana porque pra comprar um pavio desse aqui ó é uns 50 centavos é na verdade a gente ganhou é né a gasline porque não é gasolina esse aqui é isso aqui é puto dizão no sapo olha o molho pra viu dizão no sapo dizão no sapinho aqui tá vamos fazer mais um ô avatar pode ir ali comigo você é novato vamos lá você consegue pegar a bomba que tá lá no fundo olha a fumaceira pra fazer uma balada vamos ligar o led é liga o led eu morrei quero ver também respirar essa fumaça aí Thiago eu vou me abaixar aqui que ela tá pra cima pautorou aqui eu ó a balada de Harvard não sério vamos lá pegar a bomba pega lá Thiago espire fundo vou lá pegar não sério vamos lá pegar a bomba acabou o gás né ela não tinha oxigênio pra explodir porque assim ó o combustível ele não é nada sem oxigênio entendeu tá então vamos lá precisa de oxigênio e combustível e o combustível sem oxigênio ele não é combustível ele é combustível tá aí resumindo o que a gente pode fazer pra fazer dar certo quer dizer que essa toda essa bomba do Pedro aí não foi em vão é porque ó tá vendo ó é só esse tanto de água o que a gente vai fazer agora vamos tirar a galo-liner e repetir todo o processo e deixar só o litro deixa eu ficar aqui pra depois é peito bora galera agora vai dar certo agora vai dar certo eu acho que eu vou ficar aqui agora vai esbloodir não vai pegar sabe o que tá acontecendo Thiago tá queimando a gasolina com a boca do não vai lá não vai Thiago o Thiago aí vai 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 sai daí Thiago tá me dando fogo bicho ah mano que bosta olha aqui ó fritei o dedo mano sério mano isso aqui chega a filtrar a fumaça não não uma bosta meu Deus daqui já tá ruim ele quer que eu entre lá meu Deus já entrou mano não não vou entrar lá tá doido ah foda vamos não vai parar isso aí acende a luz tem que dambar o buraco ali com a pata tá ligado? pra abafar pra abafar né só oxigênio entra comigo entra comigo não dá pra respirar aqui dentro eu sou um maluco cara meu Deus só calar pra dentro João sai 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 tá maluco cara ai vou comer um criouzinho galera essa bomba não deu certo já vende que se deu errado agora tá passando mal bom galera não deu certo eu vou fazer o seguinte no próximo dia que a gente vir aqui na caverna eu vou trazer todos os ingredientes pólvora pavio bomba tudo que é feito pra fazer uma dinamite agora eu vou esperar saltar aquela bosta aquela fumaça ali dentro vai demorar né mano vai demorar um pouco mas não é só meia hora galera e eu volto pra vocês que eu vou tirar toda a terra que eu derrudei lá vou escapar um pouquinho vou ver se eu vou ver se sabe aquela parede de terra branca que tá caindo sei aham eu vou tentar tirar aquela parede pra ver se continua a parede verdade né vamos comer pinhão bom galera olha só aquela parede branca ali pelo jeito foi só o começo já tá acabando esse é um sinal bom eu acho né o fogo que acabou acabou queimando toda essa madeira aqui ó mas tá um cheiro forte galera meu deus do céu temos alguns anos de trabalho pela frente se nós quisesse chegar no nosso objetivo que é sem fim tô cansado mano meu deus a rapaziada tá comendo um pinhãozinho lá eu tô ó suando porque eu quero fazer render né hoje vamos tocar até de noite aí mostro o avanço pra vocês tem que tirar toda essa terra daqui eu acho que eu só vou derrubar galera vou entrar pra dentro aqui depois ela vai tirando só a terra fechou vamos dar mais um pau aqui olha só galera eu tirei toda essa parte aqui ó pra vocês podem ver que tem um monte de terra aqui ó e que porra é essa nossa que cara zoeiro é o Minions olha meu óculos nossa uma maravilha que legal sózinho sem a ajuda de mim ó Thiago no dia das baladas tem que fazer esse estilo aí tá ligado e usei uma tesoura sem ponta ó isso aqui essa aí é os leds pra não se pisar ó Thiago veio a minha engenharia dá licença Jorge dá licença pouquinho pra cá olha só Jorge eu tô aparelhando tá pra ficar um túnel bem bonito tá pra fazer um aparelho tá ficando top né vai ficar animal e aqui ó é pali é pali é pali uma batalha na caverna pra quem né deve tá uma maravilha bora bora vamos cavar é galera estamos trabalhando hoje assim ó a base do beatbox como é que faz o Oliver faz o Oliver aí é o Jack o Jack tá fazendo o Oliver o Oliver o Oliver mas tem que ter uma música né vou te pegar essa é a galera da vinhão galera vou encerrar por aqui esse vídeo né deu por hoje não parou mano mano não queimou mais né não queimou mais deu galera vamos parar por aqui começamos a trabalhar meio tarde até que fizemos um avanço ali né só que né daquele jeitão família como sempre né brincando zoeira total estamos escavando com o led ligado fica mais emocionante dá um metro mano de escavação não conseguimos tirar terra é muito é meio cansativo nosso dia porque a gente grava bastante vídeo e aí quando vai escavar mesmo já tá esvaído não aguenta nem falar mais se vocês gostam dessa ideia da caverna querem que nós continue só peço pra vocês deixar o like mano é muito importante motiva nós nessa caminhada aí não esquece de me seguir nas minhas redes sociais eu tô postando lá galera um sorteio tô postando um sorteio como que vai fazer divulgação assim animal tá funcionando um sorteio não ai cara como é que eu posso falar bonito vocês podem ver galera que o meu cérebro nem tá funcionando mais ô bob faz uma propaganda pra mim aqui fazendo um favor é do meu sorteio caramba você que quer participar tem luz aqui patrão tem luz você que quer patrici patrici deixe o like se inscreve no canal valeu fui